Tá gente, choveu e os mosquitos estão entrando dentro do olho do cara direto, a gente está aqui se abandonando. Gente, olha a roça como está, olha o tamanho do pé de lavoura, olha só, milho e feijão, certo? Daqui mais ou menos um mês, um mês para dois meses, nós iremos estar aqui com bastante feijão verde, isso para a gente comer, guardar também para comer durante o ano, durante o período de estiagem, e temos essa plantação aqui todinha, até lá no final, e temos mais para cá também, aquela parte ali todinha, lá do outro lado também, nós também temos esse roçado todo plantado, certo? Os pés de milho já estão assim, galera, olha o tamanho já, os pés de milho, né? Pés de milho, eu acho que daqui, se chover bem, daqui a dois meses e meio, mais ou menos isso, a gente já tem milho verde para fazer pamonha, canjica, comer milho cozido, assado e dentre outros, né? Então, galera, a matéria de hoje é essa, certo? Estou mostrando aqui a roça, aqui no sítio de meu pai, entendeu? E preciso muito, gente, muito bastante que vocês se inscrevam no meu canal, É isso, para com que a gente possa trazer mais trabalho, é isso, mais publicações aí para vocês, hein? Em primeira mão, tá certo? Se inscreva, ativa o sininho e... Para não perder sequer... Se inscreva, ativa o sininho e ativa o sininho e ativa o sininho, Se inscreva, ativa o sininho e ativa o sininho,